Para essa segunda e terça-feira, a massa de ar seco e frio predomina sobre todo o estado de São Paulo e também sobre a nossa região, mantendo o tempo estável, sem previsão de chuva, mas a partir de amanhã as temperaturas vão ter dobrado ativamente a elevação. O máximo a previsão para hoje é de 25 graus, e a mínima registrada hoje no campo da Bela Vista foi de 11,7, para hoje e amanhã não a previsão de chuva. Então hoje já é um pouquinho mais quente que no fim de semana, né, Burigo? E a partir de amanhã então tendência a esquentar cada vez mais essa semana? Isso mesmo, a partir de terça-feira, a parte aqui também não há previsão de chuva, de graus mais elevados, e no final de semana teve muito vento, né, então a sensação térmica foi um pouquinho pior, né, as máximas também variaram, as mínimas variaram, tanto no sábado e domingo, na casa de 10 a 12 graus, mas a sensação térmica era sempre abaixo de 10 graus, já está bem. Aquela frente fria que chegou no fim da semana passada, então foi embora já, Burigo, não deve voltar aquelas temperaturas tão baixas quanto na sexta, no sábado? Não, não, já passou, né, aí veio a massa de ar polar que derrubou as temperaturas, agora vamos daqui para frente e dar uma previsão de umas novas frentes, vamos ver se traz mais chuva do que esse frio, né, Jatapê? É isso aí, né, Burigo, porque a chuva mesmo só ameaçou semana passada, e pouquíssima água aqui em Rio Claro, continua um tempo bastante seco. Isso mesmo, só 0,7 é muito pouco, né, muito insignificante, esperamos que agora, começo de setembro, aí as chuvas voltem com maior regularidade.